A CIDADE NO BRASIL Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Eu disse o senhor Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Até o sinal Au have a n V ve U Wo abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Foi quando eu te vi Foi escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as outras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Em um quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as máfias desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Os pênis fumaçados e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu Romeu O amor proibido em sincero Essa o Brasil inteiro vai cantar, solta a voz Você é minha sonha, que no final do tudo sou eu quem apoia Inventando o sério, mas eu sou estranha E as suas áreas marcas desse nome Você é a Julieta e é o seu Romeu Você é a Julieta e é o seu Romeu sério Esse sentimento não é assédio Você sempre sou eu que a gente não é Então não venha com chantagem Isso que sou eu Sou eu Sou eu Pra disfarçar as marcas desse nosso amor E para por favor Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém 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 Oh, pessoal! A gente bailou Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco A mão tem que ficar aqui em cima Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigadão! Sorriso maroto, Rio de Janeiro! Se você for, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim, me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Se você for, vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu sei por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença Tem alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais É sorrir Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu a que eu queria Então fala Essa aí Nossa A gente morou cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Desceria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado Eu tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você 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 Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe O seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar foto com o Jussinho Não tenha medo Siga em frente Tira uma foto daquela moça Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto A você viu Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá bem aí Só pra me machucar Vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você liga Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou anocupada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou anocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Sou anocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Dizer que não tô Sou anocupada E o trouxa sou eu Que não valorizava E o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Daí cinquenta vezes que você ligava por dia a hora Só pra ficar cuidando da minha vida Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, as vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem e perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me amo Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim Outro sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim Outro sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vem Dias que vão Dias que vão Dias que vão Dias que vão A vida é tão sem graça E dá mais um abraço pra gente E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Saudade não passa Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Precisei de mil frases certas pra te coloquei De uma só errada pra te perder De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Agora torpe com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura até, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por risco não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torpe com essa Diz o senhor Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado, deixe seu recado, deixe seu recado Isso tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby, me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby O que aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as outras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de papel barato Os pênis fumaçados e um recado ser E uma paixão de contos literários Você, Julieta, e eu, seu rameiro O amor proibido em sigilo Solta a voz, vem aí, vai Até se apanha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se a pensar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu rameiro O amor proibido em sigilo Essa o Brasil inteiro vai cantar Aê, solta a mãe Você é minha mãe E no final do tudo sou eu quem apoia Inventando o cego Mas eu sou estranha Traz as suas raízes Pra fazer de longe Diz aí, vai Você é a sua voz Tô falando sério Pra que se a pessoa E me deu logo sério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Ooh, oooou Yeah, 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 yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos A gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Obrigado, Bruno Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigadão Sorriso maroto, Rio de Janeiro Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Foi quando eu te vi Esperamos Você é Julieta e eu seu amigo Amor proibido em sigilo Solta a voz E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra despeçar Pra despeçar E revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Esconheceu Tudo que era verdadeira em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu Romeu O amor proibido é incisivo Essa é o Brasil inteiro, vai cantar, é a emoção da mãe Você me apanha, se no final tudo sou eu quem me apanha Inventando o seu, faz como estranha Traz suas caras, vai crescer de novo Vai ser o seu corpo, vai ser falando sério Pra desviar o seu alimento, eu não sei Se esse sentimento não é assério Você sempre sou eu que eu já tinha amanhã Então não venha com chantagem Não venha com chantagem de fazer refém Não venha com chantagem Hoje a gente pode me fazer refém Oh eu já tinha amanhã Yeah, 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 yeah